A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje o mundo parte como a terra faz o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio calvão Venha não perca seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Vem aqui neste carro ao céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem aqui neste carro ao céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem aqui neste carro ao céu Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Vem aqui neste carro ao céu Onde o mundo faz de como a terra é mais do céu No nosso circo maluco, você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy Venha, não perca o seu tempo, que até a idade se pode esclarecer Venha ser uma criança, girar nessa dança, ser o que quiser Embaixo nesse carro do céu, onde o mundo faz de como a terra é mais do céu Embaixo nesse carro do céu, onde o mundo faz de como a terra é mais do céu Embaixo nesse carro do céu, onde o mundo faz de como a terra é mais do céu E bate nesse carro no céu, onde o mundo faz de forma, terra e 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 terra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho